Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison em 4K Full HD. Mano, o script vai estar aqui na descrição, tá? E na descrição também eu deixo os tutoriais numa playlist, que lá eu ensino você a combater os executores aqui que eu tô usando, tá bom? Tô usando aqui no Blue Stakes o Fluxus, mas você pode usar o Delta, o Hidrogênio, o Codex. É só você ir lá na descrição, clicar nos tutoriais, ver a playlist e voltar aqui e ver esse vídeo até o final. Vamos tá indo aqui, mano, em 4K Full HD, olha a qualidade disso daqui, que maravilha, hein? Meu Deus, em alta definição. Vamos tá executando aqui o primeiro script, então venha comigo e bora. Bom, quando executarmos o primeiro script aqui, vocês já devem conhecer o Symphony Hub. Ou não, né? Ele é novo aí também. E bom, ele vai demorar um pouquinho pra carregar, ele tem K, apareceu aqui, Symphony Hub. Ele é muito bom pra quem é mobile, beleza? Porque ele fica um cantinho aqui, você pode abrir e fechar o script. E o executor aqui do Fluxus, ó, executor leve, tá bem liso, mano, então vamos lá. Bom, primeiramente, mano, ele vai carregar todas as funções, né? Vai carregar o script inteiro. Aqui nessa casinha não tem nada, né? É só o Team Log do script. Aqui no Player tem como modificar o Walk Speed, coisa que eu não recomendo, mano. Talvez aqui, olha, você pode modificar, cara, mas eu não recomendo botar acima de 20, tá bom? 19 aqui, ele já anda um pouquinho mais rápido do que todo mundo, tá? É muito bom. Aí tem o Fly, mas essas funções aqui pra baixo não funcionam, não uso, na verdade. X-Ray. Tem como você aqui botar um Stunt Roll Notify, que é basicamente, sempre que já aparecer aqui, olha, ele já vai aparecer pra você, ó. Cadê? Stunt Roll Notify. E ele já aparece de cara qual role que eu vou ser, né? Eu não sei porque já contou aqui, mas quando tiver aparecendo aquele negócio, ele fala. Além disso, tem o Show Murder Chance, pra você mostrar a chance de ser murder. Vê o chat do morto, que ninguém liga, né? Talvez. E aqui alguma coisa da perk do murder de notificação, tá? No olhinho é a função que vocês provavelmente mais vão usar, né? Eu boto aqui, ó, tem chamas, esp, e aqui embaixo tem o esp de caixa, né? Basicamente tudo o mesmo esp. Eu gosto de botar aqui chamas, que aí ele deixa basicamente umas chamas em volta de todo mundo, ó. Quem é inocente é verde, quem é murder é vermelho, e olha aqui, azul é o xerife. É interessante colocar aqui o nome também. Aí tem chamas nos players, na arma dropada é bom, nos coins e nas traps, na armadilha aí do murder, né? E você pode colocar o esp também, que ele basicamente vai ficar o nome das pessoas, tá? É mais interessante você deixar os dois ligados, mas eu vou deixar aqui só o esp tirar os chamas aqui dos players normal, né? Que fica mais liso, mais leve aqui. Aí tem o esp de caixa e o traçado que... Nossa, olha o bicho ali, mano. Aí, ganhamos, tá vendo? Muito bom, véi. Nessa função aqui de meditação, é só pra você dar os emotes, né? Padrão, padrão. No troll, pra você trollar o jogo, pra você abusar aqui do jogo, né? Dar loop trap em todo mundo, que esse loop trap ele vai ficar atrapando todo mundo na armadilha do murder, infinitamente. Ou tem algum play aleatório, ou sou no murder em todo mundo, vai de você, tá? Mas esse daqui eu não uso não, se você quiser usar legit, tá? É bem inútil. No diamante é o premium, e aqui nesse globinho, né? É basicamente algumas funções que vocês vão usar também, né? Como aqui o grab gun, que se ela estiver dropada no chão, ele teleporta você pra arma, né? Se eu não nascer aqui de murder, eu mostro pra vocês como funciona. Aí tem um auto-grab, que cuidado, mano, que esse daqui, você pode botar, e quando o murder estiver perto da arma, ele teleportar você e você morrer, tá? Então é bem provável que vai acontecer isso. Aí tem um auto-blurt barra expose, que é tipo, ó, aqui na direita ele fala o quem, ó? O murder é esse dois two. Aí ele, o xerife é quem e quê? Tem o blurt holes, que ele basicamente vai mostrar, ó, após um presidente, o murder é tal e o xerife é tal. Aí ele fala aqui quem que é o xerife, quem que é o murder, tá? Aí fica no chat pra todo mundo ver, né? Só que aí se tá todo mundo de script, o jogo começou agora e você fala isso, é na cara que você tá de script, tá, rapaziada? Cuidado. Bom, aqui o murder matou o xerife, ó, o xerife matou o murder, então a gente ganhou. E outras funções aqui, né, como expectar os players também, caso você queira expectar pra ver quem é. Tem como você colocar um círculo no cursor, essas coisas aqui não importam muito não, tá? Talvez remover as barreiras ou loop interactive vá ajudar em alguma coisa, tá? Além disso, outras funções aqui, né, no script, como vocês podem ver. Tem o disquinho aqui, que é basicamente o miscelâneos. Aí tem como você dar algumas perks aqui, né, client, essas coisas não mudam no jogo em si. E ali embaixo aqui tem algumas animações FE, tá, caso você queira usar. Mas de resto mesmo, mano, aqui nessa espadinha que vocês vão usar, que é a função de combate, né? Tem aqui o shoot while walking, que é pra atirar enquanto anda. Aí você pode atirar no murder uma vez, se você tiver a arma, né? Pode botar aqui o silent aim. Nossa, tô meio, hein? Aí você bota o silent aim, a precisão dele, mano, dinâmica. Ou aqui regular, eu gosto de usar aqui regular, porque tá no celular, tá, então fica mais fácil. E aqui no murder, basicamente pra você tacar as facas, isso daqui é recomendado no PC, ou click throw knives. Tem aqui o kill ever run pra matar geral, tem como tacar a faca automaticamente. O que interessa aqui é o knife aura, né? Que aí você bota, e você só sai andando. Aí quem tiver nesse range, que eu recomendo vocês abaixarem, ele já vai morrer aí. Bom, peguei aqui a roll de assassino pra mostrar pra vocês, ó. Você pode vir aqui, né, na função de assassino. E eu vou botar aqui, ó, kill aura, mano. Ativei o kill aura. Agora sempre que eu pegar a faca na mão, ó, esse cara aqui, ele tá um pouquinho perto. Peguei ela, vou entrar no range aqui. Nossa, eu taquei ela, ó, entrou aqui no range, esse cara aqui é o xerife. Aí, mano, é só você dar a facada, é verdade, hein, você tem que dar a facada. Aí você dá a facada no ar, e basicamente vai aí mostrar. Aí aqui, ó, chamas da arma, ó, vocês podem ver esse quadradinho azul. Aí, mano, vamos andando aqui, vamos matando geral. Eu não sei dar a facada, velho. Ó, e como vocês podem ver, o elk speed ajuda muito, mano. Mesmo que ele corra um pouquinho mais rápido, ó, 19, já dá pra perceber que você tá andando mais rápido do que o dos outros, tá ligado? Toma cuidado. E tem outras funções aqui, ó, você pode vir, kill everyone, ele vai matar todo mundo. Pronto, acabou o jogo, ganhei. Muito simples, tá vendo? Tem outras funções aqui, teleporte, padrão, né, no dinheiro pra você farmar coin. Liga o auto-farm, e pronto, as configurações. Algumas premiums, você seleciona um tipo de coin. Aqui, ó, tem um coin e candy, que é o evento aí que tá tendo, né. Aí você pode, quando terminar, voltar pra baixo do mapa, voltar pro lobby, qualquer lugar aqui que você quiser. E o método, né, da velocidade, automático ou manual. Eu recomendo você usar o mais safe, que é, se não me engano, manual, tá? Aí você bota aqui a velocidade dele, e pronto, mano. Além disso, tem como matar aqui outras pessoas, né, matar todo mundo, ou se você for xerife, matar o murder. Configurações, só as configurações aqui do jogo. Mas eu vou estar mostrando agora pra vocês o outro script, que ele é bem completo, é como se fosse esse daqui, só que eu acho ele mais completo do que o outro, tá? Então executa ele aqui. Bom, e eu vou executar o outro script, que é o Eclipse Hub, que vocês devem conhecer. E olha, cara, ele tem muita função, tá bom? O que interessa mesmo é aqui no MM2, né, no Murder Mystery 2. E você pode colocar aqui o esp ou chamas, né. Aí tem o esp aqui só no murder, só no xerife, na trap e na gun. Eu gosto de botar as chamas, né, então olha aqui, ó, murder, xerife e chams, né. Aí quando eu começar o jogo aqui, vocês vão ver que ele já vai mostrar aí, tá? Aí você dá o instant roll no notify, tem como ver o chat dos mortos, tudo que tem naquele outro script aqui, vai ter nesse daqui, tá bom? Aí você vê qual o melhor e roda no seu celular, tá? Aí você pode botar o improve FPS, pra deixar o FPS bem altinho. Vamos ver, sou xerifezão, ele já mostra dois, ó, o primeiro aqui de cima é instantâneo. E olha ali, tem o murder, né. Aí nas funções aqui do MM2, se você vir aqui embaixo, ó, tem players, aí você pode botar o shift run. Mas aqui embaixo, ó, game modes, tem aqui, ó, seção do, e ele morreu, é. Mas eu vou mostrar pra vocês, a seção aqui do xerife e do murder, né. Aí você pode atirar no murder, pode botar aqui o sharpshooter. Só que esse C, mano, você vai ter que usar o script de teclado, tá, pra funcionar. Aí você bota no murder seção, né, na seção do murder. Tem o QA, o padrão, matar geral, pode aumentar aqui o QAura, né, o stab reach. Que é basicamente o tamanho da facada que vai pegar. Quanto mais, mais longe, tá. Você pode botar aqui o QAura player, ou o QAura range. E botar o whitelist em algum player, caso você não queira matar ele, tá bom. Além disso, tem outras funções aqui embaixo, ó, auto-farm, como você farmar item. Tem como farmar coin, XP, e aqui a configuração. Teleportar quando estiver pronto pro lobby. Auto-reset, se você quiser. E você pode configurar aqui, se você quer, qual coin, né. Vou botar aqui, ó, coin auto-farm. Vou botar candy padrão, né, candy. Só o candy mesmo. Vou botar aqui, candy. E ele vai farmar todos esses candies aqui. Vocês vão ver, ele vai me teleportar, tá bom. E eu vou botar pra me teleportar quando ele encher a bag. E como vocês podem ver, ele vai ficar farmando os candies aqui, né. Nossa, o ruim, quando você passa perto do murder, aí não tem muito o que fazer. Se ele te matar, ele senta e chora. E outras configurações aqui, como você abre caixa automaticamente. Ali em cima, que eu não mostrei pra vocês, tem um teleporte. E aqui tem um game mode, né. E você pode modificar aqui, pra ver a arma. Você pode pegar a arma automaticamente. Silent A-In, caso você queira botar, né. E aqui em cima, ó, tem como remover algumas coisas. Blut Rolls, que ele já vai mostrar pra quem é. Ele já vai falar quem é, né. E ele bota aqui, todas aquelas outras funções que tinha no Symphony Hub. Então, é, os dois são muito bons, tá. Você vê literalmente qual mais te agradar. Porque além disso, tem aqui, ó. No Universal, tem como você botar várias configurações. Aqui nos scripts tem de outros jogos, esse próprio Hub aqui. Configuração, chat, essas coisas, tá. Ele é bem completo, mas pode ser mais lagado. É isso então, rapaziada, ó. Terminou aqui. Ele encheu 40 candies. E ele me teleporta aqui pro Void. Aí, quando terminar, ele já vai acabar o jogo. E eu vou ganhar os meus candies aqui. É isso então, fica o Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.